Oi coisas lindas, no vídeo de hoje eu venho com a resenha desse produtinho aqui que é o ativador de cachos SOS Cachos Super Olhos da Sala Online e eu vou contar tudinho que eu achei desse produto pra vocês, não é primeiras impressões, é resenha mesmo então se você gosta de resenhas de produtos de cabelo, deixa esse like aí pra me ajudar a entender que vocês gostam pra me ajudar a divulgar esse vídeo também, novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo você que está sempre por aqui muito obrigada, então bora lá conferir sobre esse produto aqui Bom, começando com a sua embalagem, ele vem assim, tá? E a SOS Cachos, a linha, ela mudou então ela está vindo desse jeitinho com várias pessoas maravilhosas aqui esse como eu disse é o Super Olhos Nutrição Extraordinária e é o ativador de cachos porém, esse daqui é da versão 300ml, mas a online tem outras versões também e também o creme de pentear indicado para curvatura 3A, B e C e 4A, B e C, mas claro que se você se sente confortável fora dessas curvaturas para utilizar esse produto, é super válido fazer o teste também ele promete definição intensa, caixas menos porosos e trilho umidificado eu aqui já estou no meu terceiro day after, aí você já pode ter um spoiler do resultado desse produto além disso, ele é indicado para cabelos extremamente secos, que são porosos, que tem pontas duplas e tudo mais quando você vê assim, super olhos, você imagina que tem bastante olhos, mas você imagina quantos? pois bem, tem 12 olhos e aqui atrás me informa quais são eles e já já vou contar para vocês mas antes disso, esse produto aqui, ele funciona da seguinte forma você pode utilizar como creme de pentear, na verdade ativador de cachos mas também, por exemplo, você lavou seu cabelo, você hidratou ok, vamos supor que você lavou, mas não hidratou e você já quer condicionar o cabelo que é a última etapa ali, né, do processo de cuidados com o cabelo você pode utilizar esse produto, porque ele condiciona e também já finaliza tudo, né, que logo informa, dois em um, condiciona e finaliza então você pode aqui pegar ele e colocar já na etapa de condicionar o seu cabelo e de finalizá-lo aí você tem que aplicar ele com o cabelo de úmido para molhado no meu caso, que é um cabelo crespo, eu aplico ele com o cabelo molhado já dei muito spoiler, viu, já dei muito spoiler já garante aí para mim aquele like por ter bastante óleo, ele faz parte da etapa de nutrição é um produto que não é liberado, tá, eu vou me certificar rapidamente aqui é, ele tem parafina líquida, então ele não é liberado porém é um produto vegano, não testado em animais e com embalagem reciclada o preço dele que eu paguei foi R$19,44 então varia mais ou menos isso, tá às vezes tem algumas promoções rolando por aí, até mesmo no site da Salon Line mas esse aqui eu comprei em uma farmácia e custou R$19,44 eu falei para vocês, queria informar sobre os óleos encontrados aqui gente, é bastante, vou falar todos não, mas vou falar alguns como o óleo de argã, carité, algodão, coco, macadamia, xaverde, camomila, aloe, cala, momirra, oliva e canela acabei falando todos ah, louca, sou uma pessoa que prezo muito pelo volume, tá mas, como ele disse, ativa os cachos e aqui na frente eu fiz lá para o Instagram dependendo do dia que eu estou liberando esse vídeo talvez ainda não esteja lá no meu Instagram que é o primeiro link aqui no bloco de informação eu ensinei a vocês como é que eu faço o dedo liso e eu faço o dedo liso algumas vezes, né só aqui na parte da frente porque eu quero comprimento para formar uma franjinha e conseguir deixar o cabelo assim, tá então aí eu ensinei para vocês por isso que aqui na frente ele está com essa definição de dedo liso mas no restante do cabelo é a finalização aqui, ó daquele jeito rapidinho que a gente está com pressa, sabe foi desse jeito que eu fiz e olha como ele está aqui, ó bem definido e com uma definição natural claro que dependendo do tipo de texturização que você vai fazer no seu cabelo com ele ele vai ficar ainda mais definido depende também da sua coratura o meu, como eu disse, é um Crespo 4B em sua maioria e é um produto que desliza super fácil no cabelo você sente realmente que tem presença de óleos além e o meu cabelo ele ama isso cabelos cacheados e Crespo na sua maioria ama produtos que tem óleo porque nutrição é nosso amor e eu amei a facilidade que eu tive de espalhar ele no cabelo vou mostrar rapidamente aí eu já estou mostrando para vocês um vídeo, né uma parte do vídeo que vai lá para o Instagram como eu finalizei, né como eu aplico ele mas basicamente é de todo de todas as formas que normalmente eu utilizo, sabe vou separando a mesh e vou aplicando a textura dele assim, eu considero bem razoável, tá tem uma textura assim, mediana se deu falsa caspa não, não deu falsa caspa não está caindo nenhum pozinho aqui e a dica é finalize o seu cabelo de úmido para molhado principalmente se você tem uma curvatura sempre mais fechadinha como o cabelo Crespo porque assim você consegue distribuir melhor o produto no fio e evitar a falsa caspa que é nada mais, nada menos do que o restante de produto que fica no fio procure ele não ter absorvido direito então a dica é essa mas ele não me deu falsa caspa simplesmente é maravilhoso e eu indico super para vocês já quero testar mais produtos dessa linha porque sim, tem mais produtos se eu não me engano tem máscara de tratamento meu Deus do céu em sala online enfim, gente eu adorei esse produto e eu quero saber de vocês se já testaram também deixa aqui nos comentários se vocês já usaram se tem algum produto da linha que vocês gostam também me indica e fala bom meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixa nos comentários eu sabendo, claro que eu vou estar ajudando vocês não esquece de me acompanhar lá no Instagram muitos conteúdos não vêm para cá só fica por lá mesmo tem o primeiro link aqui no box de informação novo, novo por aqui inscreva-se, ativa o sininho curta este vídeo e é isso um super cheiro fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau